Um dos traficantes mais procurados do país foi preso em São Paulo e transferido hoje para o Rio de Janeiro. Foi levado para o complexo de Vancouver. O governo do Rio articula agora a transferência do traficante para o resíduo federal. Este é o meu reinado, eu vou fazer isso, deixa eu fazer claro. Todo mundo está matando nessa rua, 12 anos atrás, eu tenho esse show. É um caminho para a perdição, é o que eles dizem sobre essa canção. O mercado do black, adorando meus raps, verdadeiros fãs, eles têm o meu back, eu me mantengo. Em minhas filas, matones no block, bottles de tequila, getting rich. No conniving, bitch, to get in the middle of all this shit, that's it. Para el que escucha, tres cuetazos en la nuca, I'ma catch you. S-L-I-P, P-I-N, can't forget the G. Eu sigo al mando, no toby es comando, and I'ma keep working en el contrabando. Hunt them damn, if they go against, take them out, it make more sense, es un evento. Tribunal, estar comienzo a tu funeral. No love, it's all hate over here, we bang on arrival like the end is near. Con el rostro, bien cubierto, in front of everybody, like un concierto en vivo. But you out of time, as you get buried, I'm bout to climb, with my nine. I'll make you silent, as we all go, boy, the shit get violent. I'm minutes away, I'm minutes away, I'm minutes away, from a glorious day. I'm minutes away, I'm minutes away, I'm minutes away, a triumphant day. Serroga. Haha. Running shit. Running shit. Madrugada de violência, Rio de Janeiro, os traficantes atacaram UPPs e uma delegacia recém-inaugurada. O tiroteio durou quatro horas e deixou os moradores apavorados. Papo app. O tiroteio durou quatro horas e deixou os moradores apavorados. O tiroteio durou quatro horas e deixou os moradores apavorados. O tiroteio durou quatro horas e deixou os moradores apavorados. O tiroteio durou quatro horas e deixou os moradores apavorados. O tiroteio durou quatro horas e deixou os moradores apavorados. O tiroteio durou quatro horas e deixou os moradores apavorados.